É a gente, é a gente, é a gente, ó cara Ó tô aqui, beckley, uma pájá Ó tá aqui, chumley, ó já já Ó tô aqui, beckley, uma pájá Já é, ó tá aqui, chumley, ó já já 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 Ó tá aqui, chumley, ó já Ó tá aqui, chumley, ó já sais É a gente, little girl E assim, bim-tiri, e assim, okal E assim, abandai, abandai, e assim, okal